E boas pessoal, como vocês já devem saber ontem dia 25 de janeiro a Marvel publicou no seu Instagram oficial uma foto bastante comprometedora Uma foto a dizer que, uma publicação aliás, custou uma publicação a dizer que hoje dia 26 de janeiro iria sair uma, a Marvel iria lançar alguma coisa Para não estarmos atentos a alguma coisa hoje dia 26 Pessoal, muitos de vocês têm dito que será o Trevor de Thor Ragnarok Muitos de vocês têm dito também que será a Marvel a anunciar a separação com a Disney A Marvel a anunciar os direitos, a retoma dos direitos do corte de fantástico, dos X-Men Vocês têm dito muitas coisas E bom, eu pergunto-me, o que é que será que a Marvel tem para nós hoje dia 26 de janeiro Mas pessoal, eu vou estar atento, vou ficar atento a tudo que for oficial da Marvel Vou ficar atento a canal do Youtube, a outros canais do Youtube Vou ficar atento ao Instagram oficial da Marvel, ao Twitter, ao Facebook Vou ficar atento a tudo A foto é que vocês devem estar a ver aí no vosso acrado É essa, não sei se vocês já viram, não sei se é a primeira vez que a estão a ver Mas vamos só De facto, é uma coisa assim bastante interessante, ou seja Quer dizer que a Marvel hoje tem alguma coisa para nos mostrar E... não sei Eu aposto sinceramente que seja o trailer de Thor Ragnarok Pelo menos um trailer curto, um trailer de um minuto e meio, dois minutos Um trailer mesmo Muita gente tem dito que será uma série da Bíblia Negra Que eles vão apresentar uma série da Bíblia Negra Vídeos de bastidores de Guerra do Infinito Pode ser bastantes coisas E olha Eu vou ficar atento Tudo o que eles postarem eu vou tentar trazer aqui para o canal Se eles postarem uma foto Eu faço um vídeo a falar sobre essa foto Se for um vídeo, eu posto um vídeo aqui no canal, ok? Portanto pessoal, estejam atentos Eu lá na foto dizia que era lá, em Nova Iorque Ou nos Estados Unidos A partir das 10 da manhã Ou seja, 10 da manhã Para a equipa de Portugal são 5 horas de diferença Ou seja, é a partir das 13 horas Ou seja, as 13... 13 horas, não 10 15 horas, ou seja, a partir das 13 da tarde É que poderá sair aqui alguma coisa para Portugal Não sei se és português, se és brasileiro Há muitos brasileiros a assistir O que eu agradeço muito Não sei o vosso horário daí Acho que é 4 horas de diferença Portanto... Portanto... Bom... Já deve estar mesmo a sair aí Como deve estar a sair daqui Pessoal, mais uma vez vos digo Eu vou estar atento O que é que poderá ser? Deixem-nos comentários Se és novo por aqui Se inscreve no canal E deixa lá que... E digam aí nos comentários O que é que vocês acham que será O Trevor, Thor, Ragnarok Vejam o pessoal com a... Com a Fox Portanto, digam aí Abraço, até já E fui E se inscreve no canal 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 Obrigado.